E aí galera, JP aqui pra mais um vídeo, DGTA 5 Online Galera, tô gravando esse vídeo pelo console, provavelmente o áudio vai tá saindo um pouco zoado, mas vamos aí Ontem, quinta-feira galera, dia 21 de dezembro de 2023, a Rockstar ativou a DLC de Natal aqui no jogo, beleza? Cês podem tá vendo aí ó, que já tá nevando, bem legal mesmo E todo Natal aqui no jogo, rapaziada, a Rockstar te dá algumas coisas Beleza? E esse ano galera, tem umas coisas novas, beleza? Vou tá mostrando aqui pra vocês, pra você estar recebendo essas coisas aí, só entrar no GTA Online e sair da sua propriedade, beleza? Então galera, aqui ó, ela deu esse ano aí ó, de novo, foi o lança-neve, bem bacana mesmo, nunca teve no GTA Online Pra você tá recebendo esse lança-neve aqui ó, cê tem que entrar no GTA Online, sair da sua propriedade E ele já vem parar aqui no seu inventário, beleza? É só você tá pegando ele aí ó, ó, lança-bola de neve, bem da hora mesmo Tem o tempozinho ali ó, carregou-se e atira Ó, espera carregar, atira Lançador de neve galera, bem da hora mesmo Colocar aqui na primeira pessoa Tem essa skin vermelha com esses detalhes Bem legal Então rapaziada, vamos lá agora, pra próxima Ela deu aí também rapaziada, três chapéus novos, beleza? Abri aqui o menu de interação Aparência, acessório Chapéus Vamos procurar aqui Esse daqui galera ó, chapéu rena verde Se eu não me engano ela deu ano passado hein Não tô lembrado, mas Tá aí ó, chapéu rena verde Primeiro aí O segundo é esse daqui É novo, beleza? Desse ano Rena festiva branca Bem legalzinho também ó Achei bacana viu O próximo é esse daqui ó Árvore festiva verde Bem legal também E rapaziada, ela também aí deu a bengala doce ó Vou tá pegando aqui ó Deixa eu achar aqui Aí ó, bengala doce ó Vocês podem tá vendo aí ó Então vamos lá pra próxima rapaziada Rapaziada, ela deu aí também né Refill de colete balístico, munição e lanches Né, que ela completa aqui né Sua munição, te dá colete né Você fica full colete aqui no inventário E lanche Vamos aqui ó Saúde, munição Colete ó Completinho Lanche, completo também E ela te dá munição, beleza? Então galera Agora a gente vai pra próxima coisa Que é bem interessante mesmo Que às vezes aí pode ser um pouquinho chatinho aí Pra vocês tá pegando Mas É tranquilo galera Não é difícil não Tô aqui na monete ó galera E tem três skins aí Pra armas rapaziada Só que duas skins Vocês tem que tá desbroqueando Beleza? Vou tá mostrando aqui pra vocês Vem aqui na monete Deixa eu ver Ó, essa pistola aqui galera ó Você vem aqui ó Seleciona essa pistola de combate Aí você desce aqui ó E tem essa skin aqui ó Boneco de neve Essa skin aqui é só você vir aqui Na loja Ammonation Loja de armas E tá pegando ela, beleza? Você não precisa tá desbroqueando Nem nada Uma skin bem legal E a próxima aí rapaziada É a skin Pra sniper pesada, beleza? Aí você precisa tá fazendo aí O modo adversário aí Pra tá desbroqueando, beleza? Vou tá mostrando aqui pra vocês ó Selecionar aqui Aqui ó Essa skin aqui ó Do Endes Pra vocês aí Tá desbroqueando essa skin aqui Rapaziada De Natal Vocês aí precisa tá vencendo Um novo modo de adversário Como Papai Noel Rapaziada Entendeu? Eu vou tá colocando aí Pra vocês verem aí né O modo de adversário Vou tá explicando certinho Beleza? Ó, o próximo aqui galera É a carabina especial Beleza? Vamos selecionar ela Tá aqui ó Caveira Noel Galera Pra vocês tá desbroqueando Essa caveira Noel Pra carabina especial Vocês aí Precisa tá vencendo Cinco partidas Do novo modo de adversário Aí festivo Beleza? É só vocês aí Tá colocando uma rodada Galera Entendeu? E dá a sorte aí De tá ganhando cinco partidas Aí você já desbroqueia Essa skin aqui Entendeu? E lembrando Né? Você aí Vencendo aí Uma partida aí Como Papai Noel Você tem que tá com a roupa De Papai Noel Na equipe de Papai Noel Ali Né? Com a roupa Você vencendo Você já libera a skin Da sniper pesada Da sniper pesada aqui ó Que é essa Duende aqui ó Duendes Beleza? Então vamos lá Rapaziada Pra vocês aí Tá desbroqueando A skin da sniper Que é a duendes Né? A skin da sniper pesada Vocês precisa Tá vencendo o novo Vocês precisa Tá vencendo aí O novo modo adversário Como Papai Noel Entendeu? Pra vocês Tá fazendo isso Pra tá options aí Vem aqui em GTA Online Serviços Jogar serviços Criados pela Rockstar Vem aqui ó Modo adversário E tá aqui ó galera ó Scotta Remix Festivo Modo adversário novo aí De Natal Beleza? Tem o 1 Tem aqui também O Scotta Remix Festivo 2 E tem aqui também O Scotta Remix Festivo 3 Pode ser qualquer um aqui Beleza? Galera Aí pra tá desbroqueando A skin da sniper Rapaziada Vocês precisa Tá entrando Em qualquer um Desses 3 Vocês precisa Tá caindo aí Na equipe Papai Noel Beleza? Tem que tá com a roupa De Papai Noel Você Aí você vai jogando Galera Entendeu? Até Conseguir aí Tá chegando No objetivo Pra vocês aí Tá vencendo A partida Lembrando Pode ser uma rodada só Beleza? Você vencendo aí Como Papai Noel Você já vai tá Desbroqueando aí A skin Da sniper Pesada aí De Natal Beleza? E rapaziada A próxima skin É a skin de carabina Beleza? É a mesma coisa Aqui também Entendeu? Você tem que ficar Jogando aí Esse Scott Aqui ó Remix festivo 1 Ou 2 Ou 3 Só que você Precisa tá vencendo 5 vezes Rapaziada Entendeu? Pode ser como Papai Noel Pode ser como Krampus Não importa Entendeu? Você vencendo 5 vezes aí Esse modo de adversário Aqui Scott Remix festivo Você já vai tá Liberando a skin aí Para a carabina Beleza? Galera Esse modo de adversário Aqui Tem o Papai Noel O Duende Que defende o Papai Noel No caso E tem o Krampus O Krampus Rapaziada É a equipe Krampus no caso Vai tentar matar A equipe aí Do Papai Noel Entendeu? Aí você tem que ficar Matando né Os Krampus Para chegar no objetivo Para tá conseguindo Vencer aí A partida Pode ser uma rodada Galera Para ficar mais fácil Se você quiser Colocar duas Aí já fica um pouquinho Mais difícil Acredito eu Entendeu? Então galera É basicamente isso Eu vou tá colocando aí Né Eu jogando aí É Como o Papai Noel Né Vou tá vencendo aí Vocês vêem como que é aí E vou tá aí colocando também Apenas uma vez Eu vencendo aí Uma partida normal De uma rodada Para tá desbloqueando A skin para a carabina Mas lembrando Né Eu falei apenas uma vez Mas eu fiz cinco vezes Entendeu? Tem que fazer cinco vezes aí Vencer cinco vezes Esse modo aqui Pode ser uma rodada só Aí você libera a skin da carabina Espero que vocês tenham entendido aí Galera Entendeu? Então rapaziada Eu tô gravando o áudio aqui Pelo PC Esse vídeo foi gravado Pelo console Quando eu tava jogando Esse modo adversário aqui Eu não gravei a minha voz Mas vamos aí Então já entrei aqui No modo adversário Escota Remix festivo 2 Beleza? A gente tem que vencer A partida aí Como o Papai Noel Rapaziada Pode ser uma rodada aí Viu rapaziada Fica mais fácil Eu coloquei duas rodadas aqui Então eu vou ter que vencer As duas aí Pra tá desbloqueando A estampa de natal Para sniper pesada Ó Eu entrei Né Tava na equipe Do Krampus Só que Não vai dar rapaziada Entrei aqui na equipe Do Papai Noel Entendeu? Então A gente vai ter que jogar aí Como o Krampus Aí na segunda rodada Rapaziada Eu Vou tá jogando Como o Papai Noel E a gente vai tá Vencendo aí Entendeu? Assim Desbloqueando a estampa Para sniper pesada Beleza? Lembrando que você tem que Tá com a roupa de Papai Noel Beleza? E na equipe de Papai Noel Aí você consegue Tá desbloqueando Vencendo a partida Pode ser uma rodada só Ou duas rodadas Só que se for duas rodadas Fica mais difícil Uma rodada só Fica muito mais tranquilo Então galera Eu vou tá acelerando O vídeo aí um pouco Acredito eu Entendeu? E Volto aí com vocês aí Rapaziada Na segunda parte aí Beleza? Do modo adversário aí Que a gente vai tá fazendo Vai tá desbloqueando aí A estampa Para carabina especial Aí na segunda parte A gente vai ter que vencer aí Cinco vezes aí Mas eu vou tá mostrando pra vocês Apenas uma vez Eu vencendo Beleza? Então fica com o vídeo aí Isso aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.